Falar sobre a campanha eleitoral brasileira para presidente de 2018, nós estamos começando setembro e tem um cenário interessante. De todos esses 10, 11, 12 candidatos que tem aí, Álvaro Dias, Boulos, Marina Silva, blá blá blá, Emael, mais um monte de gente que não tem nada a ver, a Marina Silva até que fala umas coisas com coisas, ela é legal, mas não vai ganhar. Só tem quatro que tem condições reais de ganhar. Eu diria que é o Geraldo Alckmin, é o Haddad, é o Amoedo e é o Bolsonaro. Lógico, o Bolsonaro está em primeiro, depois eu não sei quem vem. Vamos analisar esses quatro que eu acho que vale a pena? Vamos começar pelo Haddad. O Haddad é cria do PT, ele é socialista comunista. Eu não gosto. Se você gosta de comunismo, você gosta do que acontece em Cuba, Venezuela, Rússia e outros por aí, vota no Haddad, porque eles vão fazer de tudo para transformar o país numa colônia comunista de Cuba ou até comprar Cuba. É isso. Venezuela está bem no cenário, né? Então, vota no Haddad. Segundo, Geraldo Alckmin, eu gosto dele, gosto da família, acho legal e tal, mas quando eu vejo os rolos que o palanque dele, quando ele começa a falar, ele é legal, mas quem está em torno dele, nesse cenário, ele está até pior que o Michel Temer. Nossa Senhora, cada rolo que estão enfiando ele, eu não sei se estão enfiando ele ou ele está enfiado, mas seja como for, ele é condenado, ele não está. Está apto a ser eleito, mas eu não voto nele, por causa do quê? Da minha dúvida. Amoedo é o meu predileto. Uau, esse cara fala o meu som, ele é empresário, ele sabe conversar, ele é um cara guerreiro, já passou por mil problemas e superou todos e tem uma vontade de melhorar o Brasil, descomunal. Só que ele não tem nenhuma experiência política, ele acha que ele não vai ter que negociar com partidos, ele vai ter que negociar com partidos. E se ele negociar com os partidos, o Brasil volta à mesma porcaria que está hoje, condenado pelos partidos podres e os políticos podres a leiloar cargos de diretorias, ministérios e tudo que tiver, por quê? Tem alguma coisa nisso, né? Por que eu quero uma diretoria e eu corto até um dedinho para pegar uma diretoria de uma estatal? Corrupção. Eles acham que a Lava Jato não vai pegar, a Lava Jato pega. Mentira tem perna curta. Vão nascer outras Lava Jato. Enfim, o Amoedo não vai, nesse momento, conseguir fazer um governo legal. O meu segundo predileto é o Bolsonaro. Por quê? Porque ele vem que nem uma luva para o Brasil nesse momento. Porque o Brasil está vivendo um caos tão gigante na política, na economia, na área de saúde, na área de segurança, que se eu comparar o Brasil com uma catástrofe, ele pode ser um furacão, uma enorme tsunami, ele pode ser qualquer coisa muito gigante. E num caso deste, você chama fisioterapeuta ou você chama socorrista? Chama socorrista. Fisioterapeuta é o Amoedo. Quando tiver tudo resolvido, todo mundo socorrido, vamos colocar os físios para fazer o país andar, para fazer os caras andarem de novo, correr de novo. Mas nesse momento, nós precisamos de um socorrista e bom, um cara com coragem, que tem amor à bandeira, tem amor à pátria, gosta do país, só fala a verdade, ataca tudo que é contra o bom, ele é contra um monte de coisa que é ruim para o país. E se ele terminar com tudo isso, o país vai melhorar. Ah, mas e se não deixarem o Bolsonaro trabalhar também? Se o Congresso pisar no tubo de ar dele? Se ele não conseguir mais fazer coisa nenhuma? Ele tem um vice, que é o Mourão, que é corajoso pra caramba, é um general legal, bacana, e já disse dez vezes que as instituições brasileiras têm que trabalhar para o Brasil. Se não trabalharem, eles têm que agir. Vamos supor que eles façam uma puta de uma cagada. Vamos fechar o Congresso. Puta, vai ser um caos, meu Deus. Você vai reclamar? Pensa bem. Imagina aquele monte de salário desses caras que só estão defendendo o próprio. Não estão legislando para o brasileiro, estão legislando para eles e para a família deles. O Bolsonaro falou numa entrevista, numa grande revista, que se o Kim Jong-un mandar um míssil para os Estados Unidos e, por acaso, o míssil errar e pegar no Brasil e cair em Brasília e cirurgicamente acabar com o Congresso Nacional, ninguém vai reclamar. Aí a turma aplaudiu ele em pé. Aí eu pergunto, você vai reclamar? Se a gente encher aquilo de faxineiro para limpar todo dia? Olha a redução de salário. E se a gente desse poder de voto para os faxineiros? Hum, acho que o Brasil ia andar melhor. Bolsonaro na cabeça, primeiro turno. Quer apostar?